Durante a Feira dos Gorazes em Mogadouro, foi realizado um show cooking pelo chefe Marco Gomes. A emenda foi lombinhos de porco-bízaro com milhos tradicionais. Bem, o que estive aqui a fazer foram uns lombinhos de porco-bízaro, portanto, uns lombinhos de porco-bízaro com uns milhos tradicionais. Portanto, o que eu fiz foi pegar nos milhos, cozer os enchidos, salpicão, a chouriça aqui de Mogadouro, criaram um bom caldo, um caldo bastante intenso, com sabor de carne porco e dos enchidos. E depois com esse caldo fiz os milhos e, entretanto, temperei também os lombinhos de porco-bízaro e acompanhei com uma farofa de coube-lombardo. O chefe Marco Gomes enaltece a preponderância de utilizar produtos regionais. É sempre um prazer enorme, porque estarmos a utilizar os produtos de Mogadouro é estarmos a utilizar um pouco de nós, um pouco de trás dos montes, ok? Portanto, e hoje tive o prazer de trabalhar com excelentes produtos. Hoje tive o prazer de trabalhar com azeite fabuloso, com mel delicioso, com vinhos, com uma panóplia, enchidos maravilhosos. Portanto, e quando temos estes produtos de altíssima qualidade, para nós é muito mais fácil ter um resultado final bom. Alguns elementos do público participaram nesta demonstração de culinária. Eu sei muito bem, sempre a gente, ao participar e ao ver, confeccionar as coisas, também a gente sempre fica com algumas ideias e recorda das coisas que a gente faz também em casa. E então os produtos de Mogadouro aqui têm muita qualidade, certamente? Têm, são todos biológicos, para a maior parte, é tudo biológico. E cultivo hoje a gente, eu também cultivo e também como, que é tudo cultivado por nós. E é tudo muito bom, muito melhor do que estando lá para baixo, que não é tão bom como aqui. Olha, então, e provou os pratos, o que é que achou da confeção? Eu achei muito bem, muito bom. Eu gostei muito do sabor da carne, estava muito bem confeccionada e com aquele aroma à laranja e àquele gostinho, gostei. E do milho também. Mas e qual é o segredo para cortar o pão assim tão fininho, daquela maneira? Olha, a gente já está habituada, mas este pão devia ser rijo, devia ter pelo menos dois dias. Mas cortava-se melhor e a faca também não ajudava muito, porque a faca não era a própria para isso. O chefe de cozinha, Trasmontano, destaca a relevância da plataforma Origem Mogadouro. Este projeto, Origem, que junta as várias marcas e os vários produtos numa plataforma, só temos que bater palmas e dar os parabéns, porque precisamos deste tipo de iniciativas, que junta os produtores, que junta os produtos, para que quem esteja pelo mundo fora, quem esteja por Portugal fora, possa, numa só plataforma, conhecer e ver os produtos todos de Mogadouro. Portanto, os meus parabéns ao projeto Origem.